Quem quiser ver aí o cara... Mano, os vídeos... Vocês estão vendo, rapaziada? Ah, não! Para! Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Lucão, o melhorzinho de todos apenas. E, rapaziada, eu vim trazer aqui pra vocês mais um vídeo que vocês gostam muito, que, no caso, é o vídeo de react, porque o Lucão é brabo nas reações, mané. O cara toma um soco e eu faço... Foi mal, galera. Isso aí foi vergonhoso demais, mas acontece. Mas, enfim, bora que bora reagindo aos TikToks mais famosos de Istanbul Guys. Então, como? Antes de começar o vídeo, já deixa o seu like. Ah, Lucão, não sei como é que deixa o like. Se você tá assistindo pelo celular, é só você clicar na tela, vai ter uma opção que tá assim, ó. Ou é assim? Não, isso aqui é hang loose. Vai tá assim, tu vai lá e clica, rapaziada. E se inscreva no canal também, o botão vermelhinho aí. É só se inscrever porque é de graça, é de graça, galera. Mas, enfim, bora que bora que hoje o vídeo tá insano. E aí, rapaziada, quer comprar gift card personalizado com os melhores preços? Rei dos Coens, link na descrição. Site totalmente confiável, rapaziada. Bora que bora, rapaziada. Pesquisei aqui Istanbul Guys Highlights 2023. Bora que bora, rapaziada. Já começa nesse carinha aqui. Vamos ver se os caras da gringa é melhor que os brasileiros. Eu acho que... Ah! Poxa, calma aí, amigão. Ih, pisou na cabeça e toma o bombado. Que... Oh, oh, os caras é bom, galera. Os caras é bom. Nem começou o vídeo, eu já gostei dos caras. Que isso, véi? Vamos ver. Dá mais um soquinho. Brau! Toma. Mano, esse bombado que o cara cai no chão é muito bom. Ih! Ah, esse aí não foi tão forte, não. Ai, esse... Mano, esse aí que dá o soco e sai deslizando no cara, mulher. Mano, é muito bom, galera. Eu vou até voltar, mano, que eu gosto muito desse tipo de bombado aqui. O cara saiu, ó. Saiu por cima, moleque. Fez o cara de onda, tá ligado? Quando você vai pra praia e você pega uma onda. Ah, você não tá ligado, não? Nem eu. Eu nunca... Ah, meu Deus do céu. Faz muito tempo que eu não vou na praia, galera. Boa. Oxi, calma aí que eu não entendi. O que que aconteceu aqui? Ele pisou na cabeça e saiu andando de novo? Cadê? Oxi, olha lá. Olha, não sei se ele acertou o soco. Eu sei que ele saiu ali e toma bombado invertido. Gostei. E toma um bloco. Que isso? Tá, mapa de corrida, mapa de... Fez os caras de escadinha? Ele pisou na cabeça de um, pisou na cabeça de outro. Lembra muito aquele vídeo do Teus, rapaziada. Só que o do Teus foi muito mais insano. Mas isso aqui foi legal também, ó. Pisou na cabeça de um e pisou na cabeça do outro. Deu bloco nos dois, filho. Esse aí... Esse aí eu fiz com boca de 0,9, rapaziada. Quem viu, viu. Mais um daqueles soquinhos no ar. Muito bom. E agora ele vai fazer o quê? Ô, galera. O cara tá voando, galera. Ih, não vai parar de voar, não. O boneco do cara criou a asa, galera. Criou a asa o boneco do cara. Isso aí não existe, não, viu. Não existe, porque o cara fez, né. Mas no meu estambogás não tem isso aí, não. Isso aí é estambogás premium. Vamos ver mais outro vídeo dele aqui. Toma montagem. Pisou na cabeça. Ô, esse cara gosta de ficar pisentando na cabeça dos outros, né. Aí! Gostei, gostei. Gostei, mano. Mandou a edição ali, ó. Toma. Botou uns negocinhos quebrados. Muito brabo. Toma. Ah, achei que ela ia dar um bombadão, né? Toma, toma, montagem. Ih, ele morreu, ele morreu. Outro bombadinho. Mais um bombadinho. O ruim é que nós não podemos escutar a música, né, rapaziada. Ó lá, tô falando. Ó lá, deu duas quicadas na cabeça do cara. Lá, ele, infinito. Deu duas quicadinhas na cabeça do cara, rapaziada. Tô falando, esse cara ama quicar na cabeça dos outros, ó. Pulou, pulou. E é logo no time dele. No time dele não, né. No amigo dele. Ó lá o amigo dele aí, ó. Toma, amizade. Toma. Mano, toda hora ele sai quicando na cabeça do amigo dele, velho. Tá vendo que esse cara aí, não sei não, hein, rapaziada. Toda hora quicando na amiga. É broderagem, né, broderagem pode. E mais um dele. O cara é insano. Rapaziada, eu sei que tá parecendo muito dele, mas ele é mó bom, velho. Isso aqui foi insano. Ele matou dois caras ao mesmo tempo, velho. Um ele deu a cabeçada e a outra ele deu um soco, ó. Ó, vem aqui, ó. Socou um e deu a cabeçada no outro. Se ele volta, ia ser mais insano ainda. Mas foi brabo já. Vamos rostar num torneio. Não sei a referência desse vídeo aqui, tá ligado? Não sei se ele tá jogando torneio, não sei se é sala brincando. Mas se fosse torneio, vamos supor, tá ele e o amigo dele contra dois, tá ligado? Ele vai, mata dois e se mata com o cara, tá ligado? Ó, toma de novo. Beleza. Superman ficou fraco. E o pinguim... Ah, achei que ela ia dar um bombadão, mano. Ia ser muito bom, rapaziada. Já que não tem música, eu que faço efeito sonoro aqui pra vocês. Opa, torneio? O cara ganhou o torneio. Ah, ele perdeu na final, galera. Ele perdeu na final, cara. Poxa, que triste, cara. Eu nunca cheguei na final do... Ah! Poxa, calma aí, amigão. Que bombadaço, velho. Ah, poxa, isso aqui num torneio é muito bom, rapaziada. Eu já fiz isso no torneio, mas não foi na final, né, velho? Eu nunca fui pra final, galera. O meu máximo é semifinal. Ó lá, ó lá. Pulou, o amigo combô, toma. Eita, que brabo. Toma, de novo, de novo, de novo. Que isso, esse cara é bom. Geralmente, eu sou o cara que começa o combo. Poxa, o cara foi para lá em Tilifau. Tá maluco? Beleza, combo ali, combo ali. Ai! Esse pezinho é muito bom, velho. Geralmente, quando eu faço isso, eu erro o pezinho, eu caio lá embaixo. É porque cair lá em cima não tem como, né? Tá, bora. Vamos ver o que é isso aqui. É como botar... Eita, é montagem. É montagem. É montagem. Será que ele vai... Mano, o cara parece o Teus, velho. Ele é igualzinho o Teus. O Teus, uma vez... Uma vez não, né? No último hack aí, ele bateu no espinho. O espinho jogou ele pra cima e ele fez uma montagem, velho. Botou edição. Esse cara varou o espinho e fez montagem com edição. Ele fala... Nossa, eu varei o espinho. Vou fazer uma super, ultra, mega montagem. Não faz sentido, é brincadeira. Pô, foi insano, cara. Foi insano. Mais um desse Witex. Esse cara é bom, mano. Esse cara é bom. Ó, toma. Bombadinho. Mais um bombadão. Eita, que pegou no ar. Que pegou no ar, mano. Ele pegou o cara no ar, velho. Passa, senhora. Esse aqui o cara foi parar em Tillyfall. Esse aí foi parar lá em Jungho. Que isso, filho. Cara, Jungho, galera. Jungho. Bora ver esse aqui. Oficial KS em The Shades In The Knights. Que KS. Vamos ver se ele vai ser um... Toma. Ai. Que isso, banana. Nossa, essa banana aí virou uma banana amassada. Esse aí não deu pra ver muito bem. Beleza. Deu um soquinho. Ele vai empurrar. Ele deu dois socos ou eu tô com... Ou tô com amnésia? Calma aí. Ele deu dois socos no cara praticamente ao mesmo tempo ou eu tô louco? Olha. Ah, não. Foi o amigo dele que deu um soco. Ah, tá. Mano, você viu que bugou, mano? O amigo dele passou do ladinho dele. Eu achei que foi... Ah, poxa. E morreu o tal. O carinha morreu, galera. Mano, ele fez o Superman voar, galera. O Superman literalmente voou. Toma. Tá. Poxa. Foi muito longe isso aqui, filho. Que... Pô, os caras da gringa é bom, hein? Ou então isso aqui pode ser um brasileiro que botou o título em inglês, né? De novo, esse Mano Artes aqui, mano. Só tem vídeo dele na gringa, hein, cara? Esse aqui é o Teus da gringa, rapaziada. O Teus do TikTok do Brasil só tem o Teus. E da gringa, pelo visto, só tem esse cara. E eu só tô vendo que o cara é muito bom, tá? Ó, toma. Beleza. É, isso aqui eu não curti muito, não. Lau! Ah, achei que ele ia dar um bombadão, galera. Pô, vocês não concordam comigo que na minha cabeça ele ia dar um bombadão? Eu mandei até o Lau, ó. Ó, Lau de ladinho, tá ligado? Porque ele não ia morrer e o cara ia voar. Nossa, mas foi bom também. Matou é o que importa, né? Toma de novo. Olha lá, achei que de novo ia ser um bombadão, mas não foi, não. Laserzinho. Agora, toma. Ah, só soquinho. É porque ele ia ser em torneio, então ele tá se arriscando muito, tá ligado? Isso aqui é coisa que eu com certeza faria, rapaziada. Que no caso eu faço, né? Olha lá, ele matou. Matou não. Ó, mano, o bloco nasceu bem na hora, velho. Esse cara aí é azarado, viu? Toma mais um soquinho. É, rapaziada. Pelo visto, isso aqui deve ser torneio, que ele não tá se arriscando muito, tá ligado? Ó. Até porque tem laser também, né? Ele não ia ficar brincando em laser. Quem é que brinca em laser, velho? Ih, morreu. Morreu. Isso aí acontece comigo direto. Vai dar bloco? Ó, o amigo dele combando. Tá, ele não acertou o bloco. É, é torneio sim, rapaziada. Tá postando clipada combando. É porque é torneio. Três minutos de vídeo. É um podcast, é? Pass Pizza. Some highlights and some tour clips. Tá, é umas jogadas insanas no torneio, rapaziada. Ó, vamos ver se é insana mesmo. Se for insana, eu quero ver, hein? Ó. Que isso? É edição desse cara. É braba, tá? Bota até um negócio ali de sniper. Toma. Ó, ediçãozinha, moleque. Não vai ser que nem o Teus, não, hein? Não vai editar porque tu varou o espinho, porque subiu com o espinho lá pra cima. Até porque subir lá pra baixo fica meio de... Toma, nossa. Esse bombado aí foi insano, né? Ô, esse cara é bom, velho. Vendetta super punch. Será que ele deu um super punch? Que no caso é um super soco? Vamos ver. Trinta e sete segundos de vídeo. É... Por favor, é... Lau! Eu achei que ele que ia dar o super punch, velho. Ele que... Ele que tomou o super punch, cara. Que isso? Meu Deus, velho. Mano, mas foi um super punch. Foi um super punch, rapaziada. Ele falou que ia ser um super punch, não diz pra quem. Ele foi com muita vontade, galera. Olha isso, velho. Ele foi com a vontade, cara. Olha lá. Agora vai ser ele que vai dar, né? Agora vai ser ele que vai dar. Boa, boa. É isso, moleque. Vamos ver. Ele que vai dar agora. Ó, beleza. Se esquivou. Se esquivou. Vai, vai em cima dele. Desconta, desconta. Boa! Toma, descontado, amigão. É lá e depois é cá. Bora vender esse carinha aqui. É... Nick Roxo, será? Ah, ah! Ah, doeu. Nossa, doeu, cara. Essa costelinha aqui doeu demais, cara. Olha, que pegou na boa, mano. Ó, pula. Pula agora. Toma. Ah, não. Foi ele que tomou. Agora que eu vi que foi ele que tomou, galera. Eu achei que ele que tinha dado. Lá, ele. Foi ele que tomou o socão, ó. Toma. Eu achei que foi ele. Olha, tem a visão do outro também. Boa, moleque. Todo mundo... Nick Preto, é... Usando hack. Boa. Não, agora eu não sei quem é ele, galera. Não sei se ele é o cara que tomou, se é o cara que tá dando. Eu não sei. Na real, eu não sei, galera. Eu tô todo confuso. Não dá pra ler o Nick do... Ah, não. Ele é o do Nick Preto, rapaziada. Agora tá certo. Agora tá certo. É que o amigo dele tava... Como é que fala? O amigo dele tá gravando também. Aí, tipo assim, o amigo dele toma um soco e ele fala... Pô, clipe aí porque eu quero ver na sua visão também. Olha lá. Muito insano, velho. Pô, mas o cara só tem amigo hack também, né? Ó, toma, um whitezinho, moleque. Lançou do Roma com um white. Vai acertar a bula ali de dois blocos? Vai acertar, né? O cara é bom. Vai acertar de novo? Vai acertar, né? O cara é bom. Pisou na cabecinha. É isso aí. Ou o amigo dele ia fazer a bula ali e ele atrapalhou o amigo dele, velho. Que mancada, cara. Isso aí não é amigo de verdade, não. Stumble Guys, Types, End Clips. Tô ficando melhorzinho. Tá, esse aqui é brasileiro, galera. Vamos ver, Lipe. Se tu é brasileiro mesmo, dá um nele, Lipe. Ô, Lipe, dá um nele, Lipe. Só pra ver que tu é brasileiro. Ah, vai ficar dando bloco, mano. Dá o sopo. Ó, boa edição. Edição, gostei. Lau! Foi no amigo? Foi no amigo? Eu acho que foi no amigo, hein, galera? Eu acho que isso aqui era torneio. Ó, duas skins igual contra duas skins que não sei se é igual. E ele deu bombado no amigo. Aí ferrou, mano. O amigo dele deve estar... Ô, qual foi, mano? Vai ficar dando bombado em mim? Toma. Eita! Esse aí foi forte, foi bonitinho, hein? Mas seu amigo deve estar triste com você agora. Ó, ó. RZ4, rapaziada. Dá, dá... Dei de volta como trem. Como trem? Como assim como trem? Tem que comer comida, pô. O cara vai ficar comendo trem? Lau! Ah, poxa. Toma logo um soco invertido, moleque. RZ4. Pô, essa skin é maneirinha. Queria essa skin, velho. Toma bombada. Ai! Pô, esses caras, mano... Caramba, velho. Por que é tão difícil jogar Stumbleguys, velho? Por que eu não consigo... Olha isso, mano! No torneio... No torneio, pô... Eu chego, tipo assim, na segunda fase... Já na segunda fase, rapaziada. Tipo assim, se eu tô na segunda fase, o cara que tá jogando comigo morre e me deixa eu um contra um. Tipo assim, se me deixa um contra dois, eu já fico tranquilo. Porque, tipo assim, é normal perder um contra dois. Agora, se me deixa um contra um, me dá uma vontade dona de cagar, velho. Eu sou o Lucão Cagão e essa é minha história. Eu fico com vontade de cagar, pô. Inclusive, falando em vontade de cagar, rapaziada. Deixa eu abrir outra aba aqui, que eu quero mostrar um vídeo pra vocês. Olha esse vídeo aqui, galera. Calma aí, que eu tenho que botar som nesse aqui. Esse vídeo... Isso aqui é uma foto minha, rapaziada. Não é montagem, tá bom? Eu tenho esse corpo aí mesmo. Eu só não mostro aqui, porque eu sou tímido, tá ligado? Mas isso aqui não é... Olha esse vídeo, galera. Ó, rapaziada. Olha esse vídeo. Deu vontade de cagar no meio da braca e do torneio. Meu nome é Lucão Cagão e essa é minha história. Estava tudo certo para começar 3 fases do torneio nos tumblegais. Até que sinto minha barriga doendo muito. Faltava apenas 2 minutos para começar 3 fases, então ignorei. Quando começou o round 1, só sentir algo estranho saindo pelo meu bozor. Então deixei... Saindo pelo meu bozor. Deixei meu amigo Mitou 2v1 e fui rapidamente terminar o trabalho. Lá eu caguei uns 6 quilos de bosta. Quando eu voltei, Mitou tinha perdido e tudo isso foi... Culpa minha. Só por quê? E deixei meu amigo Mitou. É... Terminado o trabalho. Vamos voltar... Vamos voltar aqui, galera. Lucão, você recompõe? Eu sou o Lucão Cagão. E essa é minha história. Para finalizar, vou ver vídeo do G6 Gustavo, porque eu gosto muito dos vídeos dele, galera. Vou ver o último que ele postou, vai. 98 mil. Eita, tá famoso. Tá famoso, hein, G6 Gustavo. Tá famoso, hein. Mas se quiser começar vídeo, só se quiser também. Mas se não quiser... Aí, beleza. Um minuto. Vamos... Olha, vai fazer a burlazinha ali. Toma. Que isso, G6 Gustavo. De novo? Dos dois lados. Dos dois lados só para mostrar quem é que manda, tá, rapaziada? Aqui é o G6 Gustavo, pô. Ah, você só vai fazer de um lado. Toma, logo dos dois. É que eu... Ó, varou ao contrário. Varou de novo. E morreu. Aqui morreu. Toma. Aí, subi em duas cabeças, né, G6 Gustavo. Sai fora, já. Lá é infinito. Boa, ó. Toma. Aí. E fingiu que foi, voltou e fez a burla. Fez a burla. De novo? Rapaziada, eu tava jogando na live do G6 Gustavo hoje. Aí, aí, do nada ele falou... Lucão Mestre mandou o desafio de fazer essa burla aí. Eu fui fazer... O bloco me puxou, galera. Eu sei fazer essa burla, mas o bloco me puxou. Aí. Aí, aí eu morri, né, galera. Boa, vai fazer um reverso? É, não foi um reverso, mas gostou. Tá vivo, né? Tá vivo, é o que importa. Mano, jogar na live do Gustavo, rapaziada. É quase impossível, mano. Olha, NDKzinho. Assim, grudadinho. Mas, enfim, jogar na live do Gustavo é quase impossível, mano. Todo mundo fica me batendo, me combando. Pô, eu fico mal triste, velho. Pô, galera. Quando eu for jogar na live do Gustavo, deixa eu fazer burla, velho. Olha lá. Um NDKzinho de cria. Toma. Aqui eu ia fazer o... E pior que... Aqui eu ia morrer porque eu ia tentar fazer o Raps. Porque NDK em três blocos é mó difícil, galera. Eu acertei poucas vezes. E toma. É, eu acertei poucas vezes porque eu tentei poucas vezes, né? Eu tenho muito medo, rapaziada. Quando eu vou fazer burla assim, ó, me dá vontade de cagar. Mas tá de boa, pô. Toma burlazinha assim, tranquilo. Esse white aí eu consigo fazer qualquer hora. Esse white aí é legalzinho. Morreu o GX Gustavo. E... Ah, tá. Se ele acerta isso aqui, mulher... GX Gustavo, eu ia na sua casa, moleque. Te dou um abraço. Porque essa burla aí foi braba. No caso, ele errou, né, galera? Mas se ele acertasse, ia ser braba. Então você vai ficar sem abraço, GX Gustavo. Vou ver mais um do GX Gustavo, rapaziada. Vou ver esse aqui que tá com 120 mil views. Então ele deve ter feito algo impressionante. Já começou com o ND e queixo ali que volta em The Shades in the Knights. Beleza. Vai, GX Gustavo. Dá uns bombados. É isso, GX Gustavo. Tá, poxa. Pegou o cara lá em cima. Toma. Logo um trecker no dois blocos. Aí já fez outro ali. Faz o Roma agora. Faz o Roma. Vai, GX Gustavo. Faz o Roma. Boa. Acertou uma. Boa. Acertou duas. E... Esse cara é bom. Ah, completa... É... Achei que ele ia completar no outro Raps ali em cima do bloco, rapaziada. Provavelmente ele morreu, né? Porque eu tenho certeza... GX Gustavo, eu quero te falar um negócio. Toda hora que eu subo nesse negócio, eu faço essa burla aí. Rapaziada, é impossível errar o varamento quando você desce de lá de cima, velho. Eu acerto toda hora agora, rapaziada. Eu tô muito bom nesse negócio, velho. No próximo vídeo eu vou tentar, ó. Mas ele faz por cima, rapaziada. Eu faço lá no último bloquinho, tá ligado? No bloco do chão, eu dou o segundo dash lá. Ou eu dou no meio, tá ligado? E dou no meio e sai fora. Não dou nada no meio não, rapaziada. Beleza, pulou ali. GX Gustavo, mais uma. Pô, acho que eu vou ver mais outro vídeo, né? Mano, os vídeos do GX Gustavo me deixam zen, tá ligado, rapaziada? Os vídeos dele é muito bom, velho. É mó mó cleanzinho. Ah, Lucão, tu é fã do GX Gustavo? Talvez, né, galera? Talvez. Mas talvez não também. Mas talvez sim. Eu só não gosto muito dele porque ele faz torneio de manhã. E ele só joga de manhã. Ah, eu não gosto muito não, tá ligado? Porque de manhã eu gravo meus vídeos, Gustavo. Tem que jogar à tarde, pô. Para jogar um torneio junto e sem me carregar, tá ligado? Um 2x2. Eu recomendo um 3x3, tá ligado? Porque aí o que que acontece? Você chama um cara bom. Aí eu vou ser o café com leite, tá ligado? Eu vou lá só para se matar com alguém. Aí eu deixo vocês dois contra dois. Aí às vezes eu nem vou se matar com alguém também. Eu vou deixar vocês três contra dois. Mas aí, pô, você tem que chamar o cara bom, pô. O cara bom que te carrega aí. Eu vou lá só para o entretenimento. Aí tu me chama. Mas se não quiser também chamar, tu também, ó. Vou ver mais um vídeo seu, tá ligado? Ó, 400 mil views. 400 mil views. O Gustavo tá ficando famoso, cara. Eu gosto, eu gosto. Quando o cara que eu gosto de assistir, tá ligado? Vai começando a pegar muitas views, tá ligado, rapaziada? Inclusive, o TikTok dele é GXGustavo7JJ. Quem quiser ver aí. Quem quiser ver aí o cara... Mano, os vídeos... Vocês estão vendo, rapaziada? Ah, não! Para! Para, para, GXGustavo. Ó, rapaziada. Eu não sei vocês, mas eu acho que ele tá usando hacks, velho. O cara tá voando. Mano, isso aqui foi insano, rapaziada. Mano, isso aqui foi muito bom, velho. Ó, barriguinha. Subiu na barriguinha e continuou rodando. Mano, o que é isso aqui, velho? É porque ele escuta a música, rapaziada. Mas a reação dele deve ter sido incrível, rapaziada. Toma. Passou pra lá. É isso. Opa. Vai. Varou. Vai varar, né? Sabia que ele ia varar, mano. Esse cara é meu herói, velho. Meu herói. Agora você morreu, né? Agora você morreu, né, Gustavo? Esse cara aqui, mano. Se eu cago no torneio nas Brecht, ou nas Brecht não, que eu mal chego nas Brecht. Se eu cago na segunda fase, quando fica um V1. Imagina o Gustavo. Mano, acho que toda live, ele tira uns 5 quilos de merda. Papo reto, rapaziada. Que ele é muito cagão, velho. Olha as coisas que ele faz, cara. Isso aí nem é gente não, pô. Olha lá. Pegou a bola, fez o Raphs com a bola. Deu uma bolada no outro. Ele matou o cara na bolada, rapaziada. Isso aqui é nova. Toma a Indication. Nossa. Aí a gente disse, Gustavo, imagina você dar uma rasteira no meio de todo mundo ali. Tu ia fazer teus. Poxa, só a sombrinha do cara. Uh! Pisou na cabeça. Pisou de novo na cabeça do cara. Pisou de novo. E matou ainda no bloco. Que isso, cara. Agora... Beleza. Mano... Ah, não, rapaziada. Eu ia ver só... Eu vou ver mais um, galera. Agora é o último. Agora é o último. Deixa eu ver se tem algum tipo muito famosão. 600... Ah, não. É o nível Super Slides. Esse aqui eu já vi. Tá, vamos ver esse aqui. Vai. Pra acabar, rapaziada. Então, já como? Já deixa o seu like aí. Se inscreva no canal, viu? Pra não perder nenhum vídeo. Tamo junto, rapaziada. Vocês são brabo. Vocês... Ó, rapaziada. Se você deixar o like nesse vídeo agora e se inscrever, você vai ser tão bom nas burlas quanto o GX Gustavo, rapaziada. Ó lá. Vai matar. Vai matar. É, não matou porque foi amigo. O cara morreu. O cara morreu. Mano... Eu tô falando, galera. Esse cara aqui não existe, pô. Tá doido. Pulou. Kikou. E lau. Soquinho. Bateu. Bloqueou. Bloqueou, galera. Que isso, cara. Toma. Aí vai morrer. Aí vai morrer. Aí vai... Ele varou, galera. Mano, ele varou ainda, véi. Aqui eu já tinha falado. É, eu morri, Gustavo. Toma bombado, que não foi tão bombado. Vai varar. Beleza. Aqui eu já tô... Já tô manjando o Gustavo, hein, rapaziada. Ih, tô manjando o Gustavo. Sai fora. Já tô manjando na jogada que ele faz, tá ligado? Ó, vai dar um NDK. Beleza. Agora ele vai fazer o quê? Ele vai dar um bombado ou vai tacar uma banana. Vai ficar invisível e vai dar soco no cara? Ué? Toma. Aí não dá pra prever a jogada dele, né? Tchau, galerinha. O vídeo foi esse.